Ah! Cheguei, gente! Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Deise Sobral Nakayama, sou maquiadora profissional e cabeleireira e moro aqui no Japão, no estado de Ibaraki, tá, gente? Pra quem não se inscreveu no meu canal ainda, o meu canal tem pouquinho tempo, tá? Tá com dois meses de canal e vou começar com bastante novidade, vou trazer bastante coisa pra vocês, resenha, maquiagem, coisa diferente, vlog day, tá? Tudo sobre o Japão e o Brasil também, tá, gente? Então, vou mostrar hoje pra vocês uma novidade, tá? Que tá sendo uma febre aqui no Japão, não sei se no Brasil já tem, eu acho que já tem sim também, né? Faz tempo e agora, na verdade faz um tempinho que lançou já, só que ainda tá sendo muito comentado, tá? Que é a escova alisadora da C-Vive, gente. Olha aqui que escova maravilhosa! E eu recebi ela da minha parceira Tiemitami, da lojinha Fabulos Fashion, que eu vou deixar aqui embaixo no box de informações pra vocês, tá? Quem quiser saber mais sobre a escova. E a escova, gente, ela vem assim, ó, numa caixinha linda, rosa, maravilhosa. E ela é original, tá? Então, ela é uma escova alisadora. Ela chega a 450 graus, tá? Ó, ela tá em off aqui, vou mostrar de pertinho pra vocês, ó. Tá? E você liga aqui nesse botãozinho. Essa escova, gente, ela chega a 450 Fahrenheit, tá? Não é verdade, não é 450 graus, é 450 Fahrenheit. A mesma coisa que 230 graus. É a temperatura de uma prancha, tá? Porém, ela não alisa como a prancha, fica chapadinho. Só que ela também não agride o cabelo como a prancha, tá, gente? Então, eu tô gostando muito dela. Pra quem sabe, as meninas que me seguem no Face, eu tô fazendo transição capilar. Então, eu tô aqui, ó. Olha a situação do meu cabelo, só sequei ele, tá? Não fiz mais nada, só sequei com o secador e fica desse jeito, tá? Se ficasse cacheadinho, ainda ficava bonito, né? Mas ele fica indefinido. Não fica nem cacheado e nem enrolado. Tá, gente? Então, eu vim aqui desse jeito descabelada pra vocês, pra mostrar o poder dessa escova alisadora. Ó, eu vou dividir o meu cabelo, tá? Em partes... Pequenas partes, tá? Vou deixar divididinho assim. E vou passar a mecha, gente, fininha. Só que não pode ser uma mecha muito pequena como a prancha, tá? Tem que ser mecha um pouquinho mais grossa, um pouco maior, tá? Então, eu vou pegar uma mechinha assim, ó, dessa altura aqui, tá bom? E, como a minha eu já deixei ela aquecer antes, eu liguei agora e ela já chegou nos 450 Fahrenheit, tá? Mas quando você liga, ela demora uns 5 minutinhos pra esquentar, tá bom? Então, ó, ela já chegou aos 450 Fahrenheit, tá? Que é o máximo. Só que dá pra você usar com um grau menor também. Ó, e eu vou penteando o cabelo, gente, penteando. Ó, o meu cabelo, eu tô fazendo transição capilar por conta da progressiva. Eu não quero mais usar progressiva, né? Porque eu pretendo ficar loira. E, então, eu tenho que ter o cabelo saudável pra mim ficar loira novamente. Porque o meu cabelo tava bem... Bem detonadinho, gente. Então, eu tô fazendo essa transição capilar por isso, tá? Ó, a mecha vai ficando bem baixinha, tá vendo? E o que eu achei mais interessante dessa escova é que ela não deixa o cabelo ressecado com aquele aspecto da prancha com as pontas esticadas. O que eu mais gostei é isso, deixa um aspecto natural, gente. E meu cabelo tá... fica super macio. Vou pegar outra mecha agora. Tá? Ó, uma mecha grossinha, né? Nem é uma mecha muito fina. E vou pentear. Então, gente, isso aqui é muita praticidade. Pra quem não tem tempo de ficar passando prancha, mexinha por mexinha... Nossa, é maravilhosa. Eu tô assim... Gente, faz o quê? Faz o... Acho que um mês e meio que eu recebi essa escova e eu tava doida pra fazer uma resenha dela pra vocês. E eu não tinha conseguido, não tinha... Não tive tempo de fazer. Ó, eu vou passando. Tá vendo? Ó, e ela vai ficando bem lisinha. Eu vou fazer um lado só do cabelo pra vocês verem a diferença, tá bom? Até mesmo pro vídeo não ficar muito grande. Ó. Quanto mais você passa, mais lisinho fica, tá? Você tem que encaixar o cabelo, ó. Vou mostrar desse lado. Ó, encaixa o cabelo e passa. Olha, gente, sai até uma fumacinha, né? Nossa, gente, é impressionante essa escova, ó. E você vai modelando, ó. Você pode ir virando o cabelo, ó. E vai modelando ela. Ó como é que fica lisinho o cabelo. É muito top, gente, essa escova. Eu tô apaixonada por essa escova. E eu que não tenho muito tempo, sabe, de ficar passando prancha no cabelo. E nem quero. Porque agride muito o cabelo, a prancha, todo dia. Pra quem sabe, quem usa prancha sabe, né, gente? Que agride demais. Então, quando eu quero sair, que eu não quero ficar com o cabelo cacheado, nada. Eu passo essa escova e olha só, gente. Olha o brilho que dá no cabelo essa escova. Olha o brilho que dá. Não sei se vocês estão conseguindo ver daí. Tá? Mas eu estou apaixonada, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no espelho. Uau, 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 uau. Ó. Estou apaixonada. Ela lisa muito, gente. Muito, muito, muito. Ó. Então, quanto mais você passar, mais lisinho vai ficar, tá bom? Eu vou passar só desse lado mesmo. Pra mostrar a diferença pra vocês. Deixa eu prender essa franjinha aí agora. Ó. E vou soltar esse lado, tá? Eu quero que vocês vejam a diferença. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Ó um lado e olha o outro. Dá pra ver, né? O lado que eu passei. Deixa eu passar. Ó. O lado que eu passei e o lado que eu não passei. Olha o brilho. Olha a sedosidade. Não sei se dá pra ver. Ó. Pra ter uma ideia. Então, gente. Essa escova é maravilhinda. Eu gostaria de agradecer muito a Tia Mitami. Eu tô apaixonada. Apaixonada. Gente, tem que ser original, tá? Porque não adianta comprar imitação. E não vai funcionar. Vai quebrar fácil. Queimar fácil. Tá? Então, original. Pra não danificar o cabelo de vocês, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Essa novidade. Que pra muitos pode não ser novidade. É óbvio, né? Mas pra mim é uma novidade. E tem muita gente que não conhece ainda, né, gente? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Então, logo vou estar fazendo bastante resenha de maquiagem. Produtinhos novos. Deixem aqui pra mim nos comentários. O que vocês querem saber. O que vocês querem resenha. Que eu vou estar fazendo tudo pra vocês, tá, gente? E não se esqueçam de se inscrever no canal. E ativar os sininhos da notificação. Tá bom, meus amores? Muito obrigada. E até a próxima. Bye!